Então, no nosso dia a dia, isso é tão absurdo, aquilo que você chama aqui de, como é que é o negócio do Modesto? Projetos Modestos, isso é uma palhaçada que se fez em Conceição do Brasil, isso não existe. A nossa 101, nosso ministro, o Projeto Modesto, feito dentro de sala, em Powerpoint, de 400 quilômetros, passa por, acho que, oito cidades, cinco cidades no Projeto Modesto, não tinha previsão de contorno. Então, a reserva que vai precisar de um contorno de quase 60 quilômetros, não está no projeto. A ponte sobre o Rio Doce, que é o rio que corta o estado, não está no projeto. Ou seja, não tem projeto, é feito para fazer armadilha depois, para não executar. Deputado, desculpa, sim, porque, no nosso caso, é a Eco, que já virou a ECA, porque é uma merda da concessionária, me permite aqui, me perdoe a raiva que está assim, não existe. Ou seja, quem foi o político, quem foi o cara da NTT, que fez a porcaria desse projeto? Quem fez essa licitação? Bom, cada concessão tem o pé, que é o programa de exploração rodoviária. Pergunta a dona NTT se ela cobrou de alguma concessionária o que tem que ser feito nos primeiros 12 meses. Faixa de segurança, colocar divisória, que é gelo baiano, nas curvas perigosas, fazer as passarelas. Em nenhuma concessão isso foi cobrado. Se pergunta a NTT, a NTT não responde, a NTT não fala, a NTT enrola, 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 não entrega. Está lá. Nós estamos com 123 mortes, senhor presidente, em nove meses. 123 mortes, no trecho de 400 quilômetros. 123 mortes. Eu quero saber quem que vai... A vida, ela não vai voltar. É preso. Mas se eu não ver esses caras amarrados, que tem que se juntar com um safadão aí que está preso agora também, é só a cadeia que vai resolver. É só a pergunta, na época da tramitação da concessão, o TCU não participa? Ele não participa? Ele participa analisando... Tem que olhar essas coisas com antecedência. Isso. Participa analisando o estudo de viabilidade. Agora, no nosso caso, validaram o leilão, onde a primeira ganhou a concessão do leilão da BMF, a segunda perdeu, naturalmente. Aí a segunda entrou com recurso contra a primeira. Antes do julgamento do recurso, a segunda colocada, se tornou sócia da primeira, anulou o recurso, socara a obra. Se não é ilegal, é de uma imoralidade. Imagina se nós suspendêssemos a primeira, não tinha nem como chamar a segunda, porque ela virou sócia do negócio. Você sabe que a Lava Jato começou num posto aqui em Brasília, né? Uma investigação aqui num posto aqui em Brasília, de um doleiro, e virou a Lava Jato, né? Eu estou vendo aqui o que aconteceu lá na Petrobras. Os contratos eram contratos fictícios, para quê? Para ter os aditivos depois. Então assina isso aí desse jeito, depois a gente faz os aditivos. Depois a gente vai fazendo o negócio é assinar o contrato. Está dentro, depois a gente vai resolvendo. Que a Petrobras resolve, como a agência está resolvendo até hoje. Então, realmente, essa situação, a gente tem que se debruçar sobre isso. Eu vou... Vamos deixar o Luiz terminar a apresentação. Desculpa, Luiz. Vamos deixar você terminar a apresentação e depois a gente passa a palavra para os deputados aqui. Bem, prosseguindo aí, terminando a terceira etapa, né? Nas algumas informações, no caso da Eco 101, a extensão executada até agora de duplicação é zero quilômetro. Nada foi executado e havia aí, até 10 de maio de 2017, a previsão de 19 quilômetros e até maio de 2018, mais 38. Até agora não há nenhuma execução de duplicação. Essa rodovia matou, em 2017, 123 pessoas. 123 pessoas. E os acidentes mais graves foram em trechos que, segundo o PEC, esse documento, validado, assinado e auditado, trechos que deveriam ter, trechos perigosos. Todo mundo sabe que ali morre gente. A gente sabe, a gente sabe, roda todo dia, todo dia por lá. Isso não foi auditado, isso não foi notificado, isso não foi exigido. Ou seja, isso é uma farsa, isso é mentira.